Música Diários de pessoas estão usando a internet neste exato momento Você já parou pra pensar quantas delas simplesmente são odiadas da internet? Ok, as vezes nem é por um motivo tão grave, mas alguns casos realmente impressionam Como a internet parece nunca ter fim e informação nunca é demais Listamos alguns casos bem curiosos ao redor do mundo Eu sou Humberto Oliveira e você hoje vai conhecer algumas das pessoas mais odiadas da internet Confira hoje no Diário do Curioso Nossa lista começa com Noyle Biderman Noyle é o fundador e CEO da Ashley Madison Um site de namoro online para pessoas casadas que querem trair seus cônjuges E parece que o negócio é realmente vantajoso Noyle tem um patrimônio líquido de 100 milhões de dólares O polêmico site foi lançado em 2001 e já tem mais de 22 milhões de membros em 30 países Para você ter uma ideia do nível de satisfação O rapaz já recebeu várias ameaças de morte de grupos religiosos protestando contra sua existência em Hong Kong Numa entrevista, Noyle declarou que teve a ideia de criar o site quando era advogado de atletas Ele leu um artigo sobre encontros online No qual sugeria que 30% das pessoas que se diziam solteiras no site de relacionamento não eram de fato solteiras O segundo lugar vai para Melissa Bachmann, uma apresentadora de televisão ávida por caçadas selvagens Há pouco tempo, Melissa publicou uma foto na qual aparece segurando uma arma ao lado de um leão abatido Na legenda, ela escreveu algo como Um dia incrível de caça na África do Sul Corri muito atrás deste belo leão macho Que caça! Depois de postar isso, ativistas dos direitos dos animais e até o público geral Desaprovou imediatamente sua atitude Além disso, uma petição circulou pela internet pedindo que o governo da África do Sul proibisse sua presença no país Melissa se defende alegando que não caça apenas por esporte Toda a carne do leão foi doada para famílias carentes Além disso, ela afirma que a caça move grande parte da economia da África do Sul Por isso, a proibição é suicida Diante disso, você tira suas próprias conclusões E como não lembrar de Mayara Petrusso? Para quem não lembra, em 2010 ela foi protagonista de um dos episódios mais polêmicos da internet aqui no Brasil A estudante de direito usou seu Twitter para criticar o resultado das eleições presidenciais Que deram a vitória a Dilma Rousseff Um post na rede social ela escreveu Nordestino não é gente Faça um favor a São Paulo Mate o nordestino afogado A declaração fazia referência à quantidade de votos que Dilma conseguiu naquela região Mas não pegou nada bem entre os internautas Horas depois, Mayara decidiu excluir seu perfil no Twitter e no Facebook Mais tarde, a estudante foi condenada a um ano e cinco meses de prisão Mas a pena foi convertida em prestação de serviço comunitário e pagamento de multa Em sua defesa, Mayara admitiu que publicou as mensagens E confessou ter sido motivada pelas eleições Ela também disse que não tinha intenção de ofender Negou ser preconceituosa e se declarou arrependida E a nossa lista segue com Hunter Moore Um homem responsável por um site onde as pessoas publicavam fotos de outras para vingar-se Vou explicar O plano de negócios de Moore era simples e o tornou muito rico Ele começou a publicar fotos pornográficas de homens e mulheres sem suas permissões A ideia é incentivar os visitantes a enviarem fotos de seus ex-namorados e namoradas sem roupa Como uma forma de vingança Além das fotos, Moore divulgava o nome completo, a localização e links para as redes sociais Inclusive Facebook, claro Moore sempre deixou claro que não dava a mínima para os pedidos de retirada de fotos, processos e até mesmo ataque de hackers O jovem lucrava mais de 20 mil dólares por mês Mas gastava quase tudo numa estrutura técnica que permitia a manutenção do site Entretanto, tudo começou a mudar em outubro de 2011 Quando Kyla, uma atriz de 24 anos, teve suas fotos expostas no site Após um longo processo com intervenção do FBI Moore teve seu telefone, computador e outros aparelhos eletrônicos confiscados Após muita confusão, o caso deu uma reviravolta e Moore resolveu acabar com o site E não foi só isso Se você entrar no endereço do site, ele te redireciona para um site anti-bullying Apesar de não ter dado nenhuma declaração sobre o fim do site Moore disse que estava cansado de todo o drama em torno do tema E todo o material contendo fotos de menores Na nota deixada no site, Moore afirmou que agora quer defender as vítimas de bullying E não poderíamos deixar de falar no astropop da atualidade, Justin Bieber Com alguns poucos anos, o rapaz já vendeu mais de 15 milhões de discos Acumulou mais de 33 milhões de seguidores no Twitter E é o único artista mais visto na história do YouTube Mas para cada fã de Bieber na América Latina Parece que há quatro outras pessoas que o odeiam No Facebook é fácil encontrar páginas em que ele é desprezado, alvo de piadas e ódio E para colocar a cereja no bolo Em outubro de 2013, durante sua turnê pela América do Sul Bieber incendiou os haters Além de aprontar muita confusão no Brasil O cantor foi flagrado usando uma bandeira da Argentina Como se fosse um pano no chão Mas tarde ele pediu desculpas via Twitter Alegando que não tinha percebido que se tratava de uma bandeira E agora que você já conhece algumas das figuras mais odiadas da internet Pode colaborar com o nosso próximo vídeo Use os comentários para dizer quem merece estar na segunda edição deste tema Nos vemos em breve E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.